Zé, todo mundo já foi embora. A gente também precisa ir. Você quer que eu te deixe em casa? Não, não, obrigado. O meu tio, Clemente, ele veio lá de Copacabana de ônibus. Deve estar no meio do caminho. Se eu sair com você, a gente se encontra, né? Quer ligar pra ele do meu celular? Não, não, obrigado. Ele não sai com o celular, não gosta. Ai, mas eu não tô querendo deixar você aqui sozinho. O problema é que a irmãzinha do Pedrinho ficou em casa com a babá e tem hora pra ir embora. Se não, eu ficava até o Clemente chegar. Pode ir, eu vou ficar bem, pode ir. Tem certeza? Tem absoluta, pode ir. Me liga, tá? Pra dizer que ele chegou. Fica bem. Tchau, tchau Pedrinho. gerne. Deixa em subir. Bom, banco, você chegou. A mulher acabou de ligar e cobrar como tu previa, deixa o telefone fora do ganho. Valeu. Culpado. Que coisa é isso? Eu tô vendo ele aqui. Vou fazer o que você mandou, ué. E aí, garoto? Tudo bem? Eu sou segurança do shopping, tô te vendo aí sozinho, preocupado. Tá precisando de ajuda? É que o meu tio ficou de me pegar aí na festa. Mas já passou da hora dele me pegar há muito tempo, né? Aí eu liguei a cobrar pra minha casa pra ver se eu consegui ver o que tava acontecendo, mas não consegui falar. Pô, você quer usar meu celular? Aí você não precisa ligar pra casa e cobrar, ó. Valeu, hein? Comecei a andar ocupado. E agora? Fica frio. Não sei o que que eu faço. E se ele não vier? Como é que eu volto pra casa? Eu acho que você é um garoto esperto, né? Eu aposto que você já sabe pegar ônibus. Só em Copacabana. Aqui na Barra eu nunca andei. Ah, mesma coisa. Ó, daqui passa um ônibus que vai pra Copacabana. Se você quiser eu pôr, eu te boto dentro dele. Daqui até lá é um pulo. Chegando em Copa, você procura sua casa. Tá. Eu topo. Ônibus é ônibus, né? Não tem erro. É, o que você fala? Vá lá. Ah, isso é sério. Tem dinheiro pra passagem? Tem, acho que eu tenho aqui. Vai lá então. Boa sorte, cara. Taís, o moleque entrou no ônibus. Ela também, foi junto. Tenho certeza. Esse ônibus vai seguir pela linha amarela e vai pra bem longe de Copacabana. Por favor, Dona Luzinho, seu antenor já vai descer. Obrigada. Sem querer tomar liberdade, mas a senhora tá muito elegante. Obrigada. Com licença. Você está linda. Devia sempre usar esse tipo de roupa. É um pouco inadequado, né? Pra uma pessoa que dirige um albergue, mas... Obrigada pela gente linda. Beleza. Não.